Então estamos aqui a bordo de uma Royal Enfield Bullet 500 Uma moto basicamente igual a Classic 500 Que tem aqueles estilos cromados e militares, muito bonitas também Uma ótima moto, a moto é basicamente a mesma Classic A dirigibilidade dela é a mesma, a ciclística é a mesma Velocidade final, potência É tudo a mesma coisa Ela tem alguns charmes especiais, por exemplo Essa pintura do tanque aqui é feita manualmente Tem alguns vídeos bacanas no YouTube mostrando Até onde eu entendi são dois irmãos que pintam todos os tanques Das Bullets à mão Então essas linhas curvas aqui são feitas de uma maneira bem artesanal, bem bacana Acredito aí que com o aumento da produção da Bullet Ou eles arranjam mais alguns irmãos lá Ou então talvez tenha que apelar e ir para uma pintura um pouco mais automatizada Tomara que não, porque isso dá um charme todo especial para a Bullet A Bullet, assim como a Classic, é uma moto ótima para viagens Nessa velocidade que a gente está fazendo aqui, em torno de 100 km por hora Daria para ir a 110 km tranquilamente também Fiz uma viagem de mais ou menos 300 km, eu e o amigo Márcio Voltando de Barra Bonita De cerca de 300 km Na volta nós pegamos pesado Ou seja, a gente veio em uma faixa de 120 km por hora Nessa velocidade ela vai tranquila também, numa boa estrada naturalmente Não uma estrada cheia de curvas Nem de muitas subidas íngremes Mas numa estrada boa como a Castelo Branco aqui em São Paulo Uma das estradas maravilhosas que a gente tem aqui no estado Ela vai tranquilamente a 120 km por hora também Mas não é a situação mais confortável Porque uma moto naked Para mim, pelo menos, a 120 km por hora Já está naquele limite do conforto, do vento que você recebe no peito E no capacete, meu capacete não é um capacete muito bom para a estrada É um capacete meio pesado e grande Então ele pega muito vento Ainda bota a câmera GoPro em cima É mais uma vela que eu adiciono aí Então, à medida que você passa de 120 km por hora Ou a 120 km por hora As coisas começam a ficar um pouco mais desconfortáveis Por isso que eu acho até meio estranho assim O pessoal falar em uma moto um pouco mais potente Uma naked que ande aí a 160, 170 km por hora Ou 150 que seja Eu acho que nessas velocidades é impossível Você ter uma viagem confortável É muito vento batendo no seu peito A menos que você bote uma bolha, um para-brisa aqui Vai ser uma viagem muito desconfortável Pelo menos para mim Então isso é até mais um ponto que ajuda aí Do que eu fiquei com ela A moto é muito boa É bem confortável O banco dela é confortável Numa viagem de um dia inteiro No final do dia Eu, pelo menos, começo a sentir algum desconforto Em função dessa posição com as pernas um pouco mais abertas Que é a posição que toda moto custom tem Ou toda moto que tem um tanque um pouco mais largo Como a Bullet e como a Classic tem Continento OGT é outra história Então eu já começo a ficar um pouco cansado Como eu estava andando sozinho na Bullet Ela tem as pedaleiras do Garupa Ficou muito confortável À medida que eu passei os pés para a pedaleira de trás Fiquei até numa posição meio parecida Em relação às pernas A Continento OGT E fica bastante relaxante Enquanto você já está meio cansado De ficar com as pernas um pouco mais abertas Em função do tanque Então, claro Se você chega numa região de curvas Onde você tem que fazer uma pilotagem um pouco melhor Não tão descansada como uma reta Como essa aqui Bota os pés na pedaleira normal lá E vai na sua técnica de contra-esterso Vai fazendo as curvas na posição correta Para se pilotar a Bullet ou a Classic Mais uma reta para relaxar Você pode botar os pés para trás Eu acho que o ideal é colocar mesmo Um mata-cachorro aqui Com umas pedaleiras Essa troca de posição dos pés aqui Dá um conforto muito grande Para quem viaja bastante O banco é confortável Eu continuo achando ainda o banco da Classic Um pouco mais confortável Em função do molejo que ele tem Das molas que ele tem São molas bastante duras Mas elas acabam dando algum tipo de auxílio No amortecimento das irregularidades da estrada Viajando numa estrada perfeita como essa aqui Sem buraco Sem nenhum problema Você vai tranquilo Não sente nada O banco da Bullet Ele é meio largo É um pouco mais largo atrás É bem fino na frente Mas ele é confortável Ele é bem confortável Então em termos gerais É uma pilotagem muito boa Muito agradável A gente está aqui a 100 km por hora Desfrutando da estrada Aqui para mim ainda tem muita civilização Para o meu gosto Eu prefiro lugares com um pouco menos de civilização Menos fábricas Menos construções Menos carros também Mas está bacana Está bacana Fico imaginando aqui uma viagem Numa estrada No interior de Santa Catarina Lá na Serra Catarinsa Que é maravilhosa É um lugar Muito campo A visão muito ao longe Assim como foi bacana Também a viagem que a gente fez Num terreno De Numa estrada de terra Uma estrada muito boa De terra Socada Bem socada Com Com cascalho Num canavial Já coloquei o vídeo aí Para quem ainda não viu É muito bacana A Royal Field Ela tem uma forma Assim Eu diria Para as pessoas Que gostam mais ou menos Das coisas E do motociclismo Que eu gosto É perfeita Demorou para ela chegar Aqui no Brasil Ela podia ter vindo antes Com uma boa estrutura Ela já seria Uma das motos Preferidas aí De grande parte Dos motociclistas Que estão aí Mais ou menos Na minha faixa etária Ou até menos Eu vejo pessoas bem jovens Eu tenho 54 anos Mas eu vejo pessoas Bem jovens Gostando das Royal Enfils Desse estilo clássico Tem o amigo Serginho Que é um apaixonado Ele é um piloto De moto Também É um Mecânico de primeira Está apaixonado Pelas Royal Enfils Ele é um jovem Apaixonado Por essas motos Aqui Elas trazem Um estilo de vida Parece que elas Te remetem A um período Da vida Que talvez Muita gente Não tenha tido Eu não tive Por exemplo Num passado Bem distante Onde as coisas Eram mais românticas Pelo menos A gente Tentando viver Essa época Atualmente A gente acha Que era um período Mais romântico De viver Mais tranquilo Sem essas coisas Que a gente vê Todo dia Nos noticiários Uma vida Uma vida mais voltada Assim a sua subsistência Quem sabe Mas uma vida Mais simples E que poucas coisas Eram suficientes Para te trazer O prazer suficiente Para ter uma vida boa Uma vida bacana Então essas motos Então essas motos aqui Divertem bastante As pessoas aí Que estão atrás De um divertimento Tranquilo Sem o estresse De uma moto Muito veloza Então você sente Você senta Numa moto Um pouco mais veloz Você parece que sente A obrigação De andar Numa velocidade Um pouco maior Nas viagens Que eu faço Com a Tiger 800 Parece que andar A 100 km por hora É uma heresia Você parece que está parado Nessa moto aqui não Parece que você está pilotando Ela o tempo inteiro E ela te diverte O tempo inteiro Tem a potência De 27 cavalos Não vai te dar Uma velocidade final Muito alta Mas ela tem Um bom torque Para você subir Qualquer A clipe Numa boa Entre quarta E quinta marcha E você mantém 100 km por hora Até 120 km por hora Se você tiver Uma estrada muito boa As pessoas Às vezes perguntam Sobre algum defeito Que eu possa Ver em todas as motos Se eu me perguntar Da Continental GT Da Classic Da Bullet Certamente vão perguntar Se eu vejo alguma coisa De ruim na moto Não vejo nada De ruim nela Ela Desde que a gente respeite A proposta Que ela tem Ela não foi feita Ela não foi uma moto Feita para Por exemplo Fazer curvas muito rápidas Ela não tem Assim uma ciclística Ela não tem Uma construção De uma moto Moderna Com um quadro Mais leve Ela é toda de metal Então ela Ela exige um cuidado especial Você não vai ter tanta agilidade Para fazer um contra-esquerço Para desviar de obstáculo Mas ela faz Olha aqui Se a gente tem que fazer Um desvio De um obstáculo Eu estou a 100 km por hora Ela vira Mas ela dá uma balançadinha Você sente Uma balançadinha Como se o quadro Estivesse dizendo Calma aí meu amigo Não fui feita para isso Se você tiver uma emergência Você vai sair Mas também Não abuse muito Não dá para andar Muito no limite Por exemplo Principalmente numa região De curvas Se dá um contra-esquerço Ela vai Dá outro contra-esquerço Ela vai Mas você sente Que ela tem uma reação Um delayzinho Nas suas manobras Não é como A experiência que eu tenho Na Tiger Por exemplo Que você Dá um contra-esquerço Você dá um contra-esquerço E ela Imediatamente responde Tranquilamente Firme Então ela tem Essas coisas assim Que vai te pedindo Um pouco mais de respeito Quem sabe Pela idade Pela idade Em que ela foi concebida Apesar das modernizações Que foram feitas Na moto Ela ainda conserva Algumas coisas De épocas Em que a gente Não andava 140 km por hora Que não haviam estradas Onde você pudesse andar Nós temos um amigo Muito bacana Que entrou lá Na fanpage No grupo do facebook Royal Enfield Brasil Que é o Geraldo Ele é um motociclista Já de longa data Está parando um pouco Agora com as motos Em função De problemas na coluna Mas ele tem muitas histórias De Royal Enfield Lá dos anos 50 Eu preciso conversar com ele Preciso marcar uma entrevista Ele aparentemente Não quer muito Mas vamos ver se a gente Consegue conversar Inclusive ir até ele Porque ele deve ter histórias Muito bacanas Dessa época Em que essas motos Foram concebidas Onde a estrutura básica Dela Foi concebida Com outro tipo de Método de produção Naturalmente Não existia essas soldas Não existiam robôs Que agora São utilizados Em alguma parte Da construção Das Royal Enfields Mas os Royal Enfields Ainda são construídas Muito de forma Artesanalmente Então as motos Daquela época Estão aqui Mais ou menos Encarnadas Nessas Royal Enfields Modernas Então elas exigem Um certo respeito Digamos assim Não é medo Não é temor Elas funcionam Muito bem Posso mostrar aqui Um contra-esterso Que eu faria com a Tigra Por exemplo Contra-esterso Largo Digamos assim Desvio De um obstáculo Mas se eu tivesse A 140 km por hora Com ela No limite Do limite Que eu já consegui Com a Royal Enfield Isso seria bastante perigoso Não seria adequado Talvez na continenta O GT Teríamos um pouco Mais de segurança Mas Então Respeito com elas Que você vai se divertir Muito Elas são motos Perfeitas Para te proporcionar Diversão